E aí, galera, passando pra avisar vocês que essa varinha aqui é o Limited Grátis agora no Roblox com 30 mil de cópias, tá, pessoal? Por enquanto saíram 335 e ele tá soltando 10 mil por dia, tá? Ele abre aí por volta das 8 horas da manhã novos estoques. É nesse mapa aqui, ó, Bitland, tá? Os dois links na descrição do vídeo e bora lá. Vai tá entrando aqui, né, gente? Coloca aqui, entendi. Pra você saber, gente, se tem ainda limite ou não, vocês olhem aqui, ó, que tá aqui, né, o limite diário dele, tá? Por enquanto, aqui, a hora que eu tô gravando, né, ainda tem a 9.612, tá? Então verifica aqui se tem ainda limite diário pra vocês. Eles abrem por volta aí das 8 da manhã, tá, galera? Então vamos lá, vai tá entrando aqui nesse portal, ó. Aí, pessoal, vai tá vindo pra cá, vem reto, tá? Pode pegar a jetpack aqui se você quiser, que vai mais rápido, ó. E vai tá entrando, pessoal, nesse portal aqui, ó, nesse verde aqui, tá? Então, ó, a gente já pegou outros itens lá, né? Então é nesse portal aqui, nesse terceiro portal, vai tá entrando. E nós precisamos tá pegando itens dentro desse mapa, tá? Igual os outros da mochilinha, pessoal. Então, ó, tem um aqui, ó, deixa eu pegar, eles ficam brilhando, ó. Peguei um. Ai, menina. Ó, peguei outro, então se a outra pessoa pegar, não tem problema. Aparentemente, dá pra todo mundo pegar, ó. E o outro aqui, ó, tá contando aqui em cima, tá, gente? Os itens, ó, pode ver que, né, ele ficou aqui agora colorido. Agora, galera, vamos achar aqui, ó, tá aqui, ó, o baú. Vamos até o baú. É igualzinho, né, nós pegamos aí as mochilinhas. Lembrando que esse daqui, né, gente, tem 30 mil de estoque e tá saindo 10 mil de estoque por dia, ó. Chegamos aqui, tá? E vem até aqui, ó, no baú, pessoal, ó. Vem aqui e aperta E pra entregar a missão. Entregou a missão, né? Pronto, ó, epa, travou. Agora, vamos entrar aqui nesse portal de novo e vamos pegar mais três itens, galera. Pronto, vamos achar aqui, né, as sementinhas, ó. Vamos ver onde que elas estão. Normalmente elas ficam brilhando, ó, tá pra cá uma luz. Pegar ela aqui, a primeira. Um brotinho, né, pessoal? Vamos, cadê as outras agora? Florzinha é cega, ó, tem outra pra cá. Ó, pronto. Cadê agora a última? Nossa, eu aposto que eu já até passei a câmera nisso aqui, só que a cegueta aqui não viu. Ali, ó, por acaso, tô vendo uma luz. Pronto, aqui. Opa, desce. Pronto, vamos voltar agora, gente, lá pro baú, ó. Vai lá. E tá aqui o baú. Vamos entregar a missão aqui pro baú, gente, ó. Aperta aí. E, né, pronto, ó. Brilhou tudo aqui, gente. GG, pode ver que contou aqui na plaquinha, né, 2 de 3. Vamos pegar agora os quatro itens aqui no mapa de novo. Cadê agora? Das três e foi difícil pra eu achar, imagina quatro. Vamos lá procurar agora esses besouros aqui, né. Deixa eu ver aqui, gente, onde tá brilhando o negócio. Ó, tem um aqui, perto dessas árvores. Pegamos. Vamos ver se eu acho agora o segundo, ó. Pode ver, né, que ele ficou agora coloridinho aqui em cima. Ó, tem um aqui em cima, gente, na pedra, ó. Então tem coisa aqui pra cima também. Vamos pegar ele aqui, ó. Dois. Ó, galera. Então, ó, saiu da pedra aqui, né. Aqui nessa outra ilha aqui em cima, ó. Nessa árvore aqui tem outro que tá brilhando, ó. Três. Esses estão aqui um pouquinho mais escondidos, né. Então três tá aqui dentro, ó. Aí, pessoal, tá vendo essa rocha aqui, ó, onde saiu, né. A gente pegou o três lá dentro. Senão tá vindo pra cá, ó, pra fora da rocha. E aqui, ó, fora do mapa, vai descer. E aqui dentro, ó, tá o quarto, tá, galera. Tá bem escondidinho aqui, ó. Dentro dessa gruta aqui, ó, tá. Pega ele aqui, pronto. Pegamos os quatro. Agora nós vamos voltar lá pro baú, pessoal. Vamos subir, ó. Aqui no computador, né, a gente usa aqui o espaço pra tá controlando, tá. Pra ir pra cima e tal. Deixa eu achar o baú. Tá pra cá. Então vamos lá pro baú, ó. Vou pegar aqui os negócios que dão mais velocidade, né, pro jato. Ah, menino, pegou minha velocidade. Ih, eu também coisei aqui. F pra mim. Ó, vamos descer aqui, né. E vamos tá entregando a missão aqui. A gente quis dizer que foi um pouquinho mais difícil. Tinha uns lugares meio escondidos, né. Aperta E. E pronto, ó. E pronto, ó. Pegamos aqui três de três. Nós precisamos agora das cinco moedinhas rosas, tá. Vamos tá voltando aqui, ó, lá pro mapa, né. E vamos tá pegando as moedinhas, tá, pessoal. Vamos procurar que são moedinhas diferentes, ó. Vamos, cadê essas moedinhas agora, galera. Ó, pode ver que tem uma aqui, ó. Que aí entre as amarelas é a rosa que a gente pega, tá, galera. Ó, pegamos uma. Vamos ver agora. Tem outra aqui na frente, ó. Pegar ela aqui. Opa. Duas. Vamos subir. Ó, tem outra aqui. Vamos pegar a terceira. Uh, uh, uh. Três. Aqui tá a outra. Quatro. Falta só mais uma. Tá lá em cima, ó. Vamos tá pegando ela lá. Pra dar pra gente, né, comprar aí o item totalmente grátis enquanto é estoque, ó. Cinco. Agora, galera, a gente vai tá descendo aqui, ó. Tá no meio da ilha. A gente vai tá achando o portal, ó. Vem aqui. Deixa eu ver onde o portal fica. Normalmente é nesses lugares, mas aqui, assim. Mais aberto. Ó, tem mais moedinhas aqui. Ó, o portal tá pra cá, ó. Aqui. Vai descer aqui, ó. Perto do portal, tá? Tá aqui, ó. A gente pegou, né, cinco de cinco moedinhas. Três, né, missões aqui, ó. Do item. Vem aqui, né, e aperta E. E vem comprar agora, tá, galera? Vai descer o prompt, ó. E você só tá comprando totalmente grátis, tá, pessoal? Então, GG aqui, ó. É aqui eu peguei porque ainda tinha estoque diário. Então ele vai tá lançando 10 mil de estoque por dia, tá, gente? Então vai ser hoje, dia 18. Aí vai ter mais dia 19. E depois o dia 20 de setembro, tá? Vou tá mostrando pra vocês no meu inventário. Ó, pessoal. E tá aqui no meu inventário, né, em acessórios de cintura, beleza? Bem soft, beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, ter ajudado vocês, né? Peguem enquanto tem estoque diário. Boa sorte a todos e até a próxima! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.